Quando ela chega, balança todas as estruturas Quando ela entra, para pra te ver no salão Até algumas mulheres ficam encarando Sempre bate o ciúme de homens te desejando E sou seu príncipe encantado, minha ciderela Peguei o sapatinho do céu no pezinho dela Peguei o sapatinho do céu no pezinho dela Ela é meu e o amor é dela Sim, ela Ela é meu e o amor é dela Sim, ela Ela é meu e o amor é dela Ela é meu e o amor é dela Até algumas mulheres ficam encarando o mundo Ela é meu e o amor é dela Sim, ela é meu e o amor é dela Sou seu príncipe cantado e assim dela É meu e o amor é meu e o amor é dela É meu e o amor é dela Sim, ela Sim, ela Ela é meu e o amor é dela Sim, ela é meu e o amor é dela Sim, ela é dela Sim, ela Sim, ela Sim, ela Sim, ela Sim, ela Sim, ela Sim, ela